Desci as escadas e me dirigi à cozinha. Meus pais já estavam sentados à mesa, tomando tranquilamente seu café da manhã, enquanto eu me servia um pouco de leite com cereais. Apareceu outro animal morto na floresta, desta vez um cachorro, explicou meu pai com calma. Ele me olhava, semi-cirrando os olhos por trás do seu jornal. Na clareira da floresta que fica nos arredores, você percebe? Assenti sem dizer uma palavra, já que não conseguia fazer mais nada com a boca cheia. Aqueles acontecimentos já vinham ocorrendo há vários meses. Cadáveres de animais apareciam na floresta quase semanalmente. No começo eram apenas coelhos e outros animais menores. No entanto, nos últimos dias, as vítimas haviam mudado. Seja lá o que estivesse caçando os animais, havia começado a buscar presas maiores. Ainda assim, ninguém sabia o que estava acontecendo na floresta. As pessoas já haviam começado a espalhar rumores sobre a existência de um monstro. Meu pai franziu ligeiramente o nariz quando seus olhos pousaram na caixa de leite. Rapidamente voltou a olhar para o seu jornal. Já fazia várias semanas que meu pai não me olhava diretamente. Eu não quero dizer que ele estivesse bravo comigo. Eu era sua filha e ele me amava. Ainda assistíamos filmes juntos na televisão e, ocasionalmente, jogávamos jogos de tabuleiro com minha mãe. Mas já não sentia a mesma conexão. E tudo começou desde que confessei que era lésbica. Para um homem tão conservador como ele, foi um grande choque. Imagino que fosse apenas uma fase e que ele precisasse de mais tempo para assimilar, que eu não era outra pessoa depois de contar que gosto de meninas. Minha mãe, no entanto, não teve nenhuma reação negativa. Para mim, ela foi um grande pilar na aceitação da minha orientação. Meus olhos se fixaram no relógio. Tinha marcado o encontro e estava atrasada. Coloquei mais duas colheres de cereais na boca. Em seguida, corri para o corredor. Minha mãe me alcançou enquanto eu andava amarrando os sapatos. Ela sorriu e disse que me amava. Eu também te amo, respondi. Depois, saí correndo. Não queria chegar atrasada ao encontro de hoje. Mas, na porta, me esperava o próximo obstáculo. Nossa vizinha. Ela era uma daquelas típicas fofoqueiras, sabe? Sabia tudo sobre a vida da cidade. E, muitas vezes, falava tão rápido que era difícil acompanhar suas constantes mudanças de assunto. Parecia que ela tinha acabado de pegar o jornal, embora eu tivesse a sensação de que ela estava me esperando. Você sabia que encontraram outro cachorro morto? Berta disse que nem mesmo o marido dela conseguiu dizer que animal matou o pobre. E olha que ele é médico. Dizem que estava completamente dilacerado. Que ele nunca viu nada parecido. Então, eu pensei, se houver um monstro rondando nossa floresta, definitivamente, é só uma questão de tempo até que os humanos também sejam vítimas. Bom dia, senhora Collins. Eu ouvi a voz da minha mãe atrás de mim. Ela tinha ouvido a voz da nossa vizinha e veio me ajudar. A atenção da senhora Collins mudou imediatamente. Oh, querida! Não nos vemos mais! E, imediatamente, começou a falar com minha mãe. Ela era como um abutre saltando sobre um animal morto. Um abutre muito antipático, sem noção de tato ou cortesia. Queria falar com você sobre o seu gramado há algum tempo. Seu cortador de grama está quebrado? Seu jardim não está nada bem. Parei de escutá-la. Depois de virar rapidamente para minha mãe e sussurrar um silencioso, Obrigada! Segui o meu caminho. Bia e Frank já estavam me esperando. Finalmente você chegou! Pensávamos que você estava desistindo. O resto do grupo já está esperando na floresta, disse Bia. Lancei um olhar para as árvores no final do caminho e nos preparamos para encontrar o resto do grupo. Todos éramos estudantes de botânica. Adorávamos explorar o mundo das novas plantas para estudar mais a fundo sua composição e desenvolvimento. Há algum tempo um dos meus colegas de classe havia encontrado uma planta incrível no fundo da floresta. Meus pais haviam me alertado várias vezes para não me aproximar dali. Desde que começaram as misteriosas mortes de animais. Talvez houvesse lobos ou ursos e poderia ser perigoso. É claro que eu não escutei. Eu não queria parecer medrosa na frente dos meus colegas. Não tinha conseguido fazer amizades. Por isso, assim que aquele grupinho me convidou para a investigação, não hesitei. Era uma grande oportunidade para mim. Conseguiria finalmente ter amigos? Logo, os medos de um possível ataque de uma fera começaram a se afastar. A floresta estava muito tranquila. Um vento suave acariciava as folhas. Ao longe, um pica-pau golpeava uma árvore. De vez em quando, eu até podia ouvir o zumbido dos insetos, que aos poucos anunciavam a chegada da primavera. Pude sentir o suave aroma da terra úmida. Que lugar fabuloso! E a apenas alguns minutos do centro, barulhento. A floresta era muito grande, então fomos marcando os troncos das árvores com fitas. Como o caminho que havíamos tomado não estava sinalizando nem a via trilha, assim não correríamos o risco de nos perder. De repente, o Frank parou na minha frente. Quase automaticamente, ele se ajoelhou e levantou um dedo para o restante do grupo. Então, vimos um farfalhar entre a vegetação, a certa distância. Imediatamente me virei naquela direção, mas, além dos galhos balançando, não consegui ver nada. Acho que vi alguém. Alguém ou algo? Perguntou uma das meninas, a Susan. O jovem respondeu que parecia ter visto um homem. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Primeiro olhei na direção de onde vinha o som e, depois olhei para o Frank. Seus olhos examinavam a floresta como se esperasse encontrar um homem em algum lugar. Mas, depois, sua expressão mudou e ele incentivou o grupo a continuar a caminhada. Depois de caminhar por cerca de duas horas, chegamos à clareira onde se encontrava a planta que íamos analisar. Ali havia um grande carvalho. Seus galhos se estendiam em todas as direções. Mas nossa atenção não estava na árvore, mas sim em um monte fedorento a seus pés. Ao longe, se ouviu o zumbido das moscas. E ficou ainda mais forte à medida que nos aproximávamos. O cheiro de decomposição rapidamente se tornou tão intenso que levei a manga do casaco ao nariz. Curiosos, nos aproximamos do animal morto. Quando paramos em frente a ele, tive que fazer um grande esforço para evitar vomitar. Já havia visto muitos servos na vida, inclusive mortos. Mas mal conseguia identificar o que tínhamos diante de nós como tal. Seu corpo estava completamente destroçado. Tinham arrancado seus intestinos e havia pedaços de órgãos e sangue por todo o chão. Me arrepiei ao pensar o que aquela besta poderia fazer conosco se nos pegasse. De repente, senti que estava sendo observada. Rapidamente me virei, mas não vi ninguém. Então meus olhos continuaram vagando. Mas, por toda a parte, havia apenas árvores. Finalmente, meus olhos pousaram no tronco do grande carvalho. Diretamente à minha frente, a cerca de dois metros de altura, havia uma marca na casca que eu não conseguia entender, feita de sangue. Aquela marca não era uma mancha ao acaso, mas parecia ter sido feita intencionalmente. E se aquela besta fosse um caçador louco? Pouco depois, estávamos sentados longe do cheiro, analisando as plantas que havíamos encontrado. Levantei o olhar confusa. Os raios de sol já não eram tão fortes. Haviam se passado várias horas sem que percebêssemos. Estávamos discutindo várias hipóteses quando, de repente, um grito atravessou a floresta. Era alto, mas não parecia com nenhum animal que eu conhecesse, nem mesmo com um humano. Olhei ao redor em busca da origem do som. Um dos rapazes disse que era uma raposa. Lamentavelmente, tive que destruir sua ilusão. Não era uma raposa? Eu nunca tinha ouvido um animal assim. Olhei para o chão em busca de alguma pista e, perto de uma área de lama, descobri uma pegada. Uma pegada humana. E parecia bastante recente. A hipótese do caçador louco já não era tão absurda. Assustada com a situação, comecei a escrever em meu caderno tudo o que havíamos feito naquele dia, passo a passo. Tinha a esperança de que, se algo me acontecesse e encontrasse em meu corpo jogado na floresta, minhas palavras ajudariam a entender o que havia acontecido exatamente. Comecei descrevendo nossa excursão à floresta para coletar novos espécimes de plantas e estudar mais a fundo sua composição. Também mencionei os marcadores nas árvores para nosso retorno seguro para casa, quando tivéssemos que voltar. Tudo parecia estar indo razoavelmente bem. No entanto, quando o céu começou a escurecer, meu dia teve uma reviravolta inesperada. Talvez eu tenha sido ingênua, já que nunca fui muito boa em fazer amigos e me empolguei tola e rapidamente pensando que, finalmente, havia me encaixado com alguém da classe. Mas não. Quando conseguiram que eu os ajudasse em todo o estudo das novas plantas e em todas as minhas descobertas, deixei de ser interessante para eles. Eles me usaram. Só falaram comigo e me convidaram por causa dos meus conhecimentos em botânica. Foi quase como se tivessem se transformado em outras pessoas. Eles me forçaram a me jogar no chão enquanto todos riam. E a única coisa que eu podia fazer era chorar encolhida no chão. Eles zombavam de mim por ser a melhor aluna, me chamando de cerebrito ou esquisita. E depois também começaram a me insultar por causa da minha orientação sexual. Por que eles eram tão cruéis comigo? Achei que todos amávamos a botânica e nos respeitávamos como colegas. Mas um deles me agarrou pelos cabelos e começou a bater a minha cabeça repetidamente com um galho, até que eu perdi a consciência. Quando eu acordei, eu não lembrava muito bem do que havia acontecido. A única coisa que me restava era esse caderno com minhas anotações. Eu precisava encontrar o caminho de volta para casa. As fitas nos troncos das árvores haviam sido removidas de propósito. E eu não sabia mais como voltar. A minha cabeça estava coberta de crostas de sangue. Meu rosto estava sensível e dolorido. Meus óculos estavam quebrados, sem celular, sem caminho de volta para casa. Eu precisava sobreviver, escapar de alguma maneira. Já haviam passado 48 horas e eu estava morrendo de fome. Felizmente, estando cercada por abundante vida vegetal, eu consegui identificar o que era comestível e o que não era. As frutas silvestres e cogumelos me ajudaram a manter parte da minha energia. Eu caminhei e caminhei até chegar a um pequeno riacho de água doce. Foi a minha salvação. Minha dor de cabeça não havia cessado. Parecia até piorar com o tempo. Eles me golpearam com muita força na cabeça. Eu precisava desesperadamente encontrar ajuda. Sair viva era a única coisa em que eu pensava. Me perguntava se meus pais estariam pensando em mim. Este diário poderia ser a única coisa que restaria para eles quando encontrassem meu corpo. Eu não queria fazê-los sofrer. Só queria encontrar o caminho de volta para casa e me vingar daqueles que me fizeram tanto mal. O tempo continuou passando. E já fazia 72 horas que eu estava perdida. Sentia que em vez de me aproximar da cidade, estava adentrando cada vez mais na profundidade da floresta. Era interminável. Minhas esperanças e meu desejo de me deitar em uma cama quente estavam se esvaindo. A comida que eu encontrava não me dava energia suficiente para continuar. Algo me observava todos os dias. Eu podia sentir. Eu não estava sozinha. Ou será que estava perdendo a cabeça? Já não sabia mais o que era real. Aquela floresta estava me enlouquecendo. Quando eu senti que o fim estava se aproximando, eu o vi. Ele estava parado à distância, enquanto eu estava fraca demais para me mover. Sem rosto. Corpo longo. Era anormalmente magro. Muito mais magro do que uma pessoa deveria ser. Também não tinha cabelo. Quanto mais eu olhava, mais insegura ficava se aquela coisa era realmente humana. Quando a vizinha mencionou a existência de um monstro na floresta, jamais pensei que poderia haver um monstro real. Suponho que seria um lobo, mas... Aquilo? Devia ser algum tipo de miragem da minha mente instável. Eu havia chorado desesperadamente todas aquelas noites. Depois eu fechei os olhos. Desejava que, se alguém lesse minhas anotações, dissesse à minha família que eu os amava e que sentia muito por tê-los feito sofrer. Naquela noite, havia a lua cheia, lançando sua luz sobre o chão da floresta. A figura de Jennifer se iluminou e chamou a atenção de um urso negro faminto. Ela se arrastou até uma árvore, após ser alertada pelo som de grunhidos e bufadas do animal. O mamífero estava quase cara a cara com a jovem. Jennifer tentou se mover na direção do urso, o que fez com que o animal cravasse suas garras profundamente em seu braço. O sangue da extremidade começou a jorrar enquanto ela soltava um grito, sabendo que assim seria como morreria. Talvez aquela fosse sua libertação da horrível tortura de estar presa entre as árvores por dias. De repente, o silêncio tomou conta e sua visão ficou turva. As dores de cabeça ressoavam profundamente em seu crânio. A jovem se encolheu em posição fetal enquanto suas unhas se cravavam profundamente em seu couro cabeludo, provocando que a pele se rasgasse e o sangue pingasse até seu queixo. E ele apareceu novamente. O homem alto estava lá. Em um instante, com a ajuda de alguns grandes tentáculos, o corpo do urso foi partido ao meio. O sangue espirrou na criatura e nela mesma, quando o cadáver do animal caiu ao chão. Depois, o homem estendeu sua mão, tentando que a botânica aceitasse sua oferta. Dias depois, as notícias locais informaram sobre quatro horríveis vítimas de assassinato. Os quatro eram jovens estudantes de botânica encontrados em suas respectivas casas, com espuma na boca e olhos saltados das órbitas devido à pressão. Todos os vizinhos se perguntavam se aquela besta da floresta havia se cansado de matar animais e começado a matar humanos. Tudo eram hipóteses. Ninguém tinha provas. Os mais velhos começaram a espalhar o boato de que haviam visto uma estranha mulher na floresta, vestida de marrom, usando uma máscara sem boca e com estranhos galhos na cabeça em forma de chifres. Como se isso não fosse suficientemente estranho, também atribuíam a ela poderes para controlar as plantas. Mas provavelmente eram apenas histórias sem sentido de pessoas cuja imaginação lhes pregava peças. Quanto aos pais de Jennifer, eles enviaram uma equipe de busca e resgate, mas continuavam sem notícias. Dias após, choravam pela falta de sua filha. Eles não perdiam a esperança, pois nunca se encontrou nenhum corpo. Em toda a cidade havia um rumor de que podia-se escutar a floresta que chora, o choro e os gritos de Jennifer Raines. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!